Como é que eu te apresento? Neguinho mesmo, da Imundos? Isso. Então eu tô aqui com o Neguinho, da banda Imundos, e é incrível a gente ter uma banda dessa gravando aqui no estúdio, porque tem tudo a ver com o estúdio, tudo a ver comigo, tudo a ver que eu encho o saco da galera sobre atitude, sobre ter que ter uma postura, porque você tem uma responsabilidade quando você é músico, então você carrega uma responsa muito grande, né? E hoje a música tá tão banalizada, né? Todo mundo, ah, eu faço música também, eu gravo isso também. E há um tempo atrás a gente teve uma pressão dos artistas pro cara falar, ah, então o que você é? O que você fala aí? O que você acha de política e tal? Aí Neguinho, não, não, a música não pode se misturar com política, música é música, política é música. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Até eu, que não sou músico, eu me expresso politicamente falando, já fiz vídeos aí, enfim. E aí por isso que eu chamei alguém mais profissional pra falar, porque senão eu fico falando merda. Fala galera, então como o Licial disse aí, com o Zoreguinha aí, vocal dos Imundos, é um prazer imenso estar aqui no Forest Lab, né cara? Esses dias aí que a gente tá aqui gravando o nosso primeiro disco. Cara, e falar desse assunto assim, não é que é delicado, né? As pessoas tendem a falar isso, é uma questão de tomar partido, como a gente tava conversando aqui antes de iniciar o disco. Nós somos uma banda que a gente se declara uma banda política, né? Uma banda politizada, porque as nossas letras elas falam de política, elas falam da nossa vida e do que a gente acha da nossa condição enquanto seres humanos que vivem nesse sistema. Então quando, por exemplo, a gente tem uma letra de uma música nossa que canta, que foi até o Vini que escreveu, que ela tem uma frase assim, ó, guerra contra o sistema. E isso é muito bom de cantar, né? Mas tem coisas que a gente precisa definir, né? Uma vez que a gente nasce dentro de um sistema. Que sistema é esse? É o sistema capitalista. E o sistema capitalista não é bom pra nós, né? Que estamos na base da pirâmide social. Então a gente precisa, é claro, a todo momento tomar partido das coisas pra gente ter consciência social daquilo que a gente tá cantando contra. E aí, você quer falar? Não, não, tô precisando disso. E aí, cara, como eu tava falando aqui, o policial, eu tive a oportunidade de escrever um artigozinho de 15, 16 páginas, aonde eu tento expressar isso, né? Na faculdade que eu fiz aí. E aí, cara, a tese que eu tentava levar lá era mais ou menos essa, né? Do que o policial tá reivindicando aqui. De que como assim a música não tem ligação com a política? É óbvio que a música tem ligação com a política. Se você olhar pro... Aí que vem a divisão, né? É aí que você vê a divisão. Quando um artista, ele não passa essa impressão de não politizada, com certeza ele tá num lado da música, né? Que é o lado que a gente chama de mainstream, né? Que é um lado onde as pessoas acabam ali, muitas vezes, vendendo o seu partido político, o seu lado, aquilo que ele acredita, em prol do seu trabalho dar certo pelas gravadoras. É, ou então o pior, né? Ou então o cara adota uma postura ali pra poder vender o produto dele, né? Sim, é isso aí. O pior é esse, né? O cara trocar aquilo que ele acredita enquanto sociedade, enquanto política, os seus princípios, né? Pra ir pro de só o trabalho dele dar certo, porque tem que mudar o discurso aqui, porque esse discurso não vai colar. Então, eu tendo a achar, claro que isso não é uma regra, né? Não existem regras na arte, a não ser as regras técnicas ali da música e tal. Mas não existe regra, né? Você pode ter o lado que você quiser aí, a não ser que o seu lado seja um crime, né? É, não existe uma obrigação de lado. Não existe uma obrigação de lado, mas você tem que tomar lado. E o princípio do underground é isso. É justamente isso. Surge ali, né? Aqueles movimentos. O sistema tá aqui, né? A música tava ali nos anos 60, do século XX. E aí, algumas pessoas começaram a olhar e fazer um movimento. Tipo assim, poxa, cara, isso não tá certo. Isso não tá certo. A gente precisa fazer alguma coisa contra isso. O que a gente vai fazer? Ué, a gente vai começar... Ó, se tem gravadora hoje, por exemplo, a gente não vai aceitar a gravadora não. E a gente vai continuar falando o que o presidente tá fazendo de mal pra maior parte da população daquele momento. E dizimando um monte de gente e acabando com o povo originário. E dizimando um monte de criança matando de fome, deixando morrer. O hospital. E essa questão toda. Então, algumas pessoas começaram a olhar e não. A gente tem que cantar contra isso. Ué, mas se a gente cantar contra isso, a gente não vai dar certo no mercado. Sim, sim. Problema o mercado. Dane-se o mercado. É aí que você tem que parar e pensar. Se você tá afim de continuar com a sua luta, né? Isso. Cada um tem a sua luta. Então, tem gente que tá aí no contra... Que tá lutando na questão do racismo. Tem gente que tá lutando na questão da homofobia. Enfim. Cada um tem a sua luta que mais pega pra ele ali. Por exemplo, eu luto na internet muito contra a desinformação. Isso. A galera querer vender as coisas fácil. Enfim. Deixar a música banal e estragar a música. E as pessoas que poderiam tá fazendo um trabalho legal, não vão fazer por causa disso. Então, a minha luta é em cima disso. A política faz muito parte da gente porque... Porque, querendo ou não, você tá no meio aqui de todo mundo, né? Então, você acaba tendo que falar alguma coisa. A intenção disso é, tipo assim, é orientar a galera. A gente não quer mudar nada, né? Não ter medo é de... Não é difícil mudar alguma coisa. Isso. Mas, pelo menos, eu chamaria de... A liberdade é quando a gente, pelo menos, sabe as paradas. Então, você se sente mais livre ali. Você pode até continuar pagando imposto pras pessoas, sei o quê, não sei o quê. Mas, pelo menos, você se considera livre. Porque você sabe que aquele dinheiro ali vai ser queimado alguma coisa. Sim, é. E aí, só pra resumir aquilo que eu disse que tava... A tese mesmo que eu assegurava era de que sempre a tua condição artística, né? Num todo, ela vai tá alinhada à classe que você pertence. Sabe? E você, claro, você pode fazer vista grossa pra isso, né? Que também é um tomar partido. É ser político, de certa forma. E, ou você pode escolher, né? Poxa, a minha música depende de mim. Então, se a minha música depende de mim, eu vou usar ela como forma de resistência. Pra lutar contra isso tudo aí. Ah, eu vou conseguir? Não sei, velho. Eu não sei se eu vou conseguir. Custe o que custar. É, mas eu vou tentar. Eu vou tentar e... Não importa se eu tiver num programa de televisão que o cara... Não, eu vou continuar sempre falando aquilo que eu sempre falei. E acreditando naquilo que eu sempre acreditei. Por quê? Porque isso eu acho que é o melhor. Pra minha vida, né? É o melhor pra vida em si. Não pra o mercado em si. Ou pra pessoas Y ou pessoas X, né? Não, eu tenho certeza que alguém tá preparado pra perguntar ali. Pra falar assim, ah, duvido. Você tiver... Ou então, ah, não. Mas quando você está nesse negócio, você não pode fazer isso aqui ou tal. Então, volta lá no início lá. Aí você tem opção. Ou você sai fora da parada. E mete o pé mesmo. E tem certeza que a mídia vai destruir você. Vai, vai destruir. Ela destrói todo mundo que vira contra ela, né? Ou então você larga a sua luta de lado e continua ali. E só sendo um bobo da corte ali. Fazendo sua música, todo mundo vai rir e tal. E bora, né? Que pra mim é triste pra caralho. É triste, é. Eu mesmo abandonei muita coisa porque eu não acho certo na música. Eu podia estar ganhando mais dinheiro, um monte de coisa. Mas eu preferi ficar trabalhando com a galera de banda e ganhando pouco e recebendo o que eu recebo das bandas pra continuar simplesmente seguindo na música. Todo mundo deve achar isso, no mínimo, mentira. Mas isso também é uma coisa que me importa nem um pouquinho. E a banda também. Então, cara, por isso que é do caralho eu consegui fazer um trampo desse. Porque é uma realização profissional minha de gravar uma galera que tá conectada com a música, com a arte, com a atitude, sacou? E o estúdio também tem isso. E o estúdio foi construído também com várias pessoas que tiveram atitude de ajudar, enfim. Então, cara, você soma esse negócio todo, bicho. Aí você tem um trampo com, cara, com 100% entregue todo mundo, né? É massa demais. E aí as pessoas acham que não existe uma rede ali de comunicação, né? Existe e existe também uma coisa que a gente tá incluindo. A gente também toca, a gente só não se vende, né? A gente só não se vende, pô. A gente só não se vende, mas a gente faz todo o resto. E tem como ler esse artigo seu? Eu acho que tá na internet, acho que tá no Google. Interfaces entre o mainstream e o underground. Geografia da música. Jona da Pereira dos Santos, acho que tá lá. Ah, a gente põe um link lá pra galera. É bom ler. Às vezes duas pessoas lerem. É pequenininho. É, tem 16 páginas, eu acho. Massa, massa. Pô, do caralho. Pô, do caralho. É isso aí, então. Eu acho que, então, pra quem tá começando na música, pra quem, ou então, já tá na música e fica na dúvida desse assunto, cara, tem que se jogar mesmo. Tomar, tomar partida. Não existe isso de... Arruma... Pensa no que que você tem que lutar aí, pros que você acha que vai melhorar, ou então o que que você acha que simplesmente tem que ser falado. E deixa o Poké Bar. É, deixa o Poké Bar. Aí você vai aprendendo. Vai aprendendo com a relação que você tem com as outras pessoas. Vai aprendendo a teceria, a julgar a sua ideia ali, né? É, demora um tempo. Demora um tempo. Pô, que doido. Prazerão, velho. Pô, prazer foi meu. Agora é só curtir mesmo a sonzeira, que daqui a pouco tá pronto. É.